Cancioneiro é uma coleção de composições, um acervo de poesias e por extensão o registro sonoro dessas canções. Neste primeiro volume procuramos preservar obras e compositores que foram precursores e serão eternamente referências do rico e fértil Cancioneiro do Rio Grande do Sul. Quando chego num baile de rancho e a corneona começa a se abrir, vou mirando pra porta do quarto lado onde as muchachas costumam sair. Vou mirando pra porta do quarto lado onde as muchachas costumam sair. Vejo fitas em tranças compridas, perfumadas de manjericão, Brilhantina e cheiro de extrato que o velho mascate vendeu no rincão. Gardeio do baile de rancho, a mais feia da sala é que sempre me sobra. Tira a poeira da sola da bota no compasso desse vaneirão Quando chego num baile de rancho e a corneona começa a se abrir, Vou mirando pra porta do quarto lado onde as muchachas costumam sair. Tira a poeira da sola da bota no compasso desse vaneirão E na voz de fumo e cevamo parece que entramo pra dentro do chão. E na voz de fumo e cevamo parece que entramo pra dentro do chão. E na voz de fumo e cevamo parece que entramo pra dentro do chão.